Pessoal, o Vestiário é o maior canal de camisas de futebol do Brasil. A gente tem o canal, tem o Instagram, tem o Facebook, com conteúdo todos os dias, menos sábado e feriado. Feriado vocês ficam frescando, ficam aí na rua, ficam passeando, namorando, sei lá, fazendo o que. Então eu não posso também, porque vocês não assistem, então eu não posso. Mas vejam vocês, e a gente aqui recebe mesmo as camisas e a gente entrega olho no olho. Eu estou pegando as camisas, eu sinto a textura, eu explico para vocês, mostro de perto. Não é, está cheio de canal aí que mostra camisa que eles veem na internet, mostra camisa que posta foto que nem é deles. Então assim, tem o seu valor, mas não é igual a gente, né, vou falar a verdade. E aí a gente chega no modelo 2020 do Fortaleza. Essa aqui é o melhor dos modelos, por quê? É uma camisa ligeiramente creme, ela não é branca. Vejam que sacada do marketing do Fortaleza, de quem fez a camisa. Um time branco pode usar como modelo oficial uma camisa creme, não sei se é camisa 3, não. Uma camisa mesmo, uniforme 1, uniforme 2, se tem o branco, se o uniforme 2 é branco, usa, ou um 1, não sei, o Fortaleza, usa. Jogou um pouquinho aqui de amarelo, talvez um pouquinho de preto, não sei identificar bem, acho que é de amarelo mesmo, com certeza. E essa marca, em 1918, realmente é a marca dos detalhes. Difícil ter uma camisa com tanto detalhe. Vejam a gola, aqui já tem, é uma golinha aqui, e tem esse aqui por cima, tem esse aqui não, tem esse recorte por cima, né. O escudo do tamanho certo, em 1918, aplicado entre uma e outra. Vejam vocês, poderia ter subido até aqui em cima, né, mas não fez isso, por quê? Porque aqui pode colocar um pet do brasileiro, aqui pode colocar um patrocínio, e vai ficar tudo lindo, maravilhoso. Fosse eu, do marketing, se eu fosse comprar um espaço, do marketing não, se eu fosse cliente, eu ia querer um espaço aqui. Aqui entre o escudo, que é, deixa eu ver aqui, peraí. Ele é flocado, outra coisa que não se usa mais, e muito bem flocado, né. E o escudo do Fortaleza, que é em alto relevo, também flocado, mas é mais durinho, né. Dry Expander, Dry Spandex, Dry Spandex, barrinha amarela, prateada, conversando aqui. Do lado, mais um agradinho, que é produto oficial, esse é muito legal, assim, todo produto oficial devia ser assim. Aqui, um tecido mais aerado, veja como estica, gente, veja o tanto que tem de elastano. Mais aerado, mais aerado, bonito, bonito, mais bonito que Nike, mais bonito que Adidas. E aqui, as duas cores do Fortaleza, com esses falsos furinhos, achei sensacional, não é o furinho não, são só falsos furinhos. Atrás do Fortaleza também dourado, um recorte de gola aqui, né. Punhão, grosso, grosso, mas não tão grosso que fique ridículo, como aquele do Internacional. O que o Internacional fez, aí eu tô lembrando que o Inter fez pro, fez pro Inter, que a Nike fez pro Internacional. Aqui, gente, detalhe, né, detalhes que valorizam a peça. Leão e 1918, Fortaleza. Vamos à nota. Eu dou nota 8 pra essa camisa. É, eu dou nota 8, dou nota 8, porque ela não tem nada e ela consegue ser maravilhosa, apenas com nada e com essa profusão de detalhes. É isso aí, muito obrigado.